O Corinthians apresenta à torcida um time reformulado. As principais atrações para a estreia são três cariocas. O técnico Jair Pereira, o zagueiro Denilson, ex-América, e o ponte-esquerda Paulinho, ex-fluminense. Mas o grande destaque do jogo contra o São Paulo acaba sendo o jovem goleiro Ronaldo, com a missão de substituir Carlos, machucado. Durante a noite também estava meditando e para que você pare e pense. Aí eu cheguei até a refletir que o que eu queria foi cumprido, né? Que era trazer a torcida do Corinthians o Ronaldo. Porque diante disso só tinha o Valdir Pérez e Carlos, que são dois goleiros de seleção. Eu antes de entrar no campo também, eu recebi forças que foram brincadeira. Do professor Jair, do Aguinaldo, treinador de goleiro, do Birubiro, do Edson, do Marcos Roberto, do Marcelo. Quer dizer, do time todo. Então isso foi que deu bastante força ao Ronaldo em fazer o que fez. Acho que eu devo tudo isso a eles também. Oito times se classificaram para a fase final do Paulistão 88. De um lado, na mesma chave, ficaram os quatro grandes. Na outra, o Guarani de Campinas deitou e rolou. Agora adivinha quem foi o maior obstáculo do Corinthians? O tricolor do Murumbi. O que foi o maior obstáculo do Brasil? 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 O maior obstáculo do Brasil, que vai ter exportado? O Palmeiras, por incrível que possa parecer, foi quem classificou o Corinthians para a final do Campeonato Paulista. Quer saber por quê? Dá uma olhada nisso. O Palmeiras Viva o Palmeiras. Você é corinthiano? Sou palmeirense. Então tá triste, senhor. Não, ganhamos do São Paulo, tá bom, né? Classificamos o teu time. Meu? É, você não é corinthiana? Então, classificamos o teu time. Eu adoro o coringão. Quando eu morrer, quero morrer vestido na camisa do timão, vou levar. O que é ser corinthiano? É, é bom. Eu gosto de ser corinthiano. Desde que eu nasci, minha paixão é o timão. Vou até morrer. Sou corinthiano e não abro mão, não. Na final de campeão. Mostrou raça, né? Glória, amor. Isso é a maior felicidade de ser corinthiano, viu? Valeu a luta e todo mundo chegar nessas finais aí. Agora vamos lutar pra ser campeão. Era um domingo de sol, o céu era limpo e azul. Quando Corinthians e Santos jogavam no Pacaembu. Lá eu estava torcendo, com minha bandeira na mão. E lá ela era peixeira, sentado na geral primeira. De cá eu era timão. O presidente Vicente Matheus, bem que tentou tirar a final de Campinas, a intenção do cartola corinthiano era naturalmente faturar mais, levando os dois jogos para o Murumbi. Fala, Matheus. O estádio do Guarani é um belo estádio e tudo mais, mas não tem condições de comportar a assistência que pode comparecer. São José é um clube menor, pacato, vamos dizer, não tem uma torcida como a do Corinthians. Foi lá que foi apedrejado. Então tudo isso precisa analisar as consequências do que pode acontecer. Bonito. Ele vai em todas as partidas e em uma decisão ele vai ficar de fora. Então não sei o que pode acontecer. O pessoal vai lá, vai querer entrar e aí? Como é que vamos fazer? Eu acredito que não tem segurança. Não tem jeito, porque o pessoal vai assistir. Não pode entrar, como é que vai fazer? Será que vai ter que apanhar da polícia? Vai ser corrido de lá? Não sei o que pode acontecer. Morumbi é um campo neutro. Agora, tem o Pacaembu, que também é neutro. Então, as duas partidas podiam ser aqui. Se fosse o São Paulo que jogasse com o Guarani, aí está certo. Nunca, nunca no Campeonato Paulista, se jogou em Campinas uma decisão. Agora, diz que se jogou no Campeonato Nacionalista, é outro problema. Por quê? Veio o Flamengo do Rio, quem é que vem? Meia dúzia de pessoas. E a renda, quanto deu? Não foi ninguém. Agora, o jogo do Corinthians é muito diferente. Vai dar problema. Não tenha nem dúvida que vai dar problema. Para todo mundo aí no Grupo Vó, todo mundo com vontade. E esperamos conseguir, né? O nosso objetivo, que é esse treino. Agora a gente volta ao Guarani, atravessando uma fase muito boa. O importante é a conscientização profissional como encontro hoje. O que mudou, Neto? Totalmente. Da água para o dia. Certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Fim de jogo, vem a prorrogação e aferra um jovem artilheiro. Confira o Viola ainda, vai 1 a 0 ainda, Viola ainda é 1 a 0. Viola, Viola. Nas procuras perdi o tempo, nos caminhos da ilusão, na tristeza do amor perdido, resolvi abraçar a solidão. Vou na saudade, é bem melhor, se é de má companhia, eu sigo só, eu sigo só. Você sempre foi assim, confiante? Lógico, acho que a gente tem que ser bastante confiante, senão a gente não tem nada na vida. Eu, a Viola, a Viola e eu, a Viola e eu, eu e a Viola. Eu, a Viola, a Viola e eu, a Viola e eu, eu e a Viola. Primeiro, que foi uma emoção muito grande, né? Eu que estava saindo das categorias menores do júnior e sendo trazido para a equipe profissional com o Jair Pereira. E, no entanto, eu fui escalado para jogar nessa final, que foi dia 31 de julho de 1988, onde que eu tive a oportunidade de estar bem no jogo e estar convicto que eu ia fazer o gol da vitória. Portanto, eu entrei com duas camisas. E, no momento que o Marcelo roubou a bola, não me lembro de qual foi o jogador, tocou para o Somano e o Somano bateu cruzado, eu tive a oportunidade de dar um carrinho na bola e deslocar o goleiro. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, salve o Corinthians, de tradições e glórias que... Tu és o orgulho dos desforzistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma noção, e por a gente os primeiros, o nosso esporte em Pretão. Você beijar também, já tá lá. Vale tudo menos o beijo. É verdade, vale tudo menos o beijo. Vale mais o abraço da minha mãe, que deve estar louca para me abraçar agora. Não, vamos tomar todas hoje.